O Santo Espírito de Deus pode governar, inspirar a nossa vida. São José se deixou guiar por esse Espírito. São José não temia as adversidades da vida porque esse Espírito era a força em seu interior. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia. 18 de fevereiro A medida que Jesus crescia, também aumentava a sua sabedoria. Costumava me lembrar desse texto sagrado sempre que conversava com Maria sobre o quanto Jesus era sábio. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sob a sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Aqueles que a possuem, terão a vida como herança. E Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Aqueles que a servem, serão obedientes ao Santo. Aqueles que a amam, serão amados por Deus. Aquele que a ouve, julgará as nações. Aquele que é atento em contemplá-la, permanecerá seguro. Quem nela põe sua confiança, tê-la-á como herança e sua posteridade a possuirá. Pois na aprovação, ela anda com ele. E escolhe-o em primeiro lugar. Ela traz-lhe o temor, o pavor e a aprovação. Ela o atormenta com sua penosa disciplina. Até que, tendo-o experimentado nos seus pensamentos, ela possa confiar nele. Então, ela o porá firme. Voltará a ele em linha reta. Ela o acumula de alegria. Desvenda-lhe seus segredos e enriquece-o com os tesouros de ciência, de inteligência e de justiça. A sabedoria de Jesus era repleta de ciência, inteligência e justiça. Uma pessoa inteligente, mas arrogante, não é sábia. Meu irmão e minha irmã, reze comigo agora a oração a São José pela minha família, pela sua família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que rege tudo. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio e que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. No silêncio do seu coração, lembre-se dos membros da sua família por quem você deseja rezar. Eu os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o seu servo, São José. Amém. Reze comigo agora, meu irmão, minha irmã, um Pai nosso, três ave-marias e um glória ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que por intercessão de São José, padroeiro das famílias, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A CIDADE NO BRASIL